O Zaza nasceu há 19 anos, justamente quando eu estava grávida do meu primeiro filho, que foi quando eu comecei a prestar atenção mais em alimentação, que eu comecei a pesquisar sobre os orgânicos, o que era orgânico nessa época, pelo menos aqui no Brasil, ninguém nem sabia o que era. Então, na nossa preparação, lá desde o começo, a gordura que a gente usava era a manteiga aqui, ou azeite de oliva. Todo frango que eu sempre trabalhei, frango, ovo, sempre foram orgânicos, as folhas sempre foram orgânicas. Eu fiquei muito feliz com o Zaza Bistrô ter sido chamado pelo gabinete da Ayurveda a participar desse seminário. Eu estou super animada, porque eu me interesso muito por ampliar a nossa capacidade de alimentar corpos e almas.